Pessoal aqui quem fala é o Rogério do canal rpgameprays e estamos aqui para mais um vídeo da série do Mortal Kombat 11 pessoal modo história tá então como eu sempre falo aí pessoal quem não é inscrito ou inscrita no canal se inscreve aí dá uma chance para o canal tem bastante gameplay interessante no canal aí pessoal só se dá uma procurada quem já é inscrito ou inscrita ajuda o canal aí deixando o like comentando e compartilhando pessoal então vamos lá continuando vamos para o capítulo 4 aqui fogo e gelo tá pessoal Sub-Zero e Scorpion Seu ouvido está ruim Sub-Zero reconheci os seus passos Hanzo cadê o Sector não vou deixar que ameace meu clã de novo a velha fábrica Ciborgues Lin Kuei estava morta e soterrada nesta pedreira até a ruptura do tempo agora Sector voltou para reativá-la ele está modificando os guerreiros Lin Kuei sequestrados do meu templo para fazer um exército entendo por que precisa de mim podemos entrar por aquele túnel mas um ataque frontal seria sangue um perigo desnecessário tem uma outra entrada menos protegida Opa! Qual é o resto do seu plano? Contar com uma ajuda interna Ajuda interna? Eita trabalho e equipe Lembrando pessoal, está sem as músicas do jogo, vocês já sabem por que né pessoal Caramba, só teve um pouquinho de destruição aí né? Bixi... Ai ai ai... YouTube YouTube... Não detona meu vídeo em... Vamos vingar seu clã Opa! O Cyrex! E essa outra personagem que eu não sei quem é! Ai caramba, agora que o YouTube detona meu vídeo Quem é a mulher? Eu não sei, concentre-se em desativar o Cyrax, é essencial Precisamos de mais candidatos para a civilização Entregues, quando a próxima geração estará pronta Aí sim hein SubZero, chegou chegando, opa É a Frost Eu te dei um lar, fui seu mentor E mesmo assim você se junta ao Sektor Ele corrompeu os Lin Kuei Você corrompeu nosso clã quando se juntou com essa escória do Shirai Ryu Com a ajuda da crônica, eu vou restaurar a honra dos Lin Kuei Vamos jogar primeiro com o Scorpion Ajude o Cyrax Eu vou dar uma lição na sua ex-aluna Seria para jogar com o SubZero né pessoal, mas... Eu te convidou para o nosso templo Você tentou e falhou Dessa vez não Agora você morre Caramba, esqueci tudo de jogar... Caramba, esqueci tudo de jogar... E aí E aí E aí E aí E aí O único que eu joguei aqui pessoal Eita Deixa eu ver de novo aqui Foi o Scorpion e pelo jeito eu não estou lembrando de nada Caramba E aí E aí Nossa Caramba, ganhei na sorte aqui em pessoal Ah, sacanagem É para servir a melhor, Sub-Zero Defenderemos Crônica e ela reescreverá a história Então vocês são apenas peões? Agimos para garantir a glória dos Linkway na nova era Vamos com o Sub-Zero agora Pegue os outros Tá, vamos lá, Sub-Zero sem menos ainda Não tem jeito de jogar sem dar uma olhadinha nos golpes Só pelo menos nos combos Então Não tem jeito de jogar Maravilha, estou ganhando aqui na sorte Tá pessoal Não treinei esse jogo, joguei pouco Estou jogando mais aqui para vocês agora No modo história Não tem jeito de jogar Não tem jeito de jogar Ah, errei Maravilha, passamos Eita Rápido Sabe quem eu sou Irmão senhor Bihan Sim Sou eu Você foi morto Tragado por uma tormenta de almas Criações de Quan Chi Não morrem facilmente Crônica me ofereceu um novo clã de soldados O clã de fede Qual será os reinos Ok, vamos para o Scott de novo Já venci seu irmão uma vez Quan Chi libertou sua vingança Sem ele Você é fraco Fight Não vou enfrentar muito aqui não pessoal Vamos vencer logo aqui porque esqueci tudo como você joga com o Scorpion, quem joga bem com o Scorpion vai estar odiando o jeito que eu estou jogando aqui Ai ai não, ô noob saiba até não, vem cá vem Minha força é mais do que vingança Opa Não, me arrancou meu coração, me fez ser da máquina Sua alma está intacta Cyrax, acredite eu tenho experiência nisso Kualieng, é você? Está tão velho, e o Scorpion? Explicamos depois, por enquanto, saiba que temos o mesmo objetivo, destruir os ciborgues Lin Kuei Precisamos de ajuda Cyrax Posso desativar a rede de comunicações, ela desligará esta fábrica e todos os ciborgues Lin Kuei conectados Ah, só quem não né Frost me avisou que vocês tinham virado aliados, eu não pensei que seria capaz de na manha de sonras subservir Tá, vamos com o Scorpion de novo pessoal Ajo de Cyrax Que da hora em Não sei o que acabou com isso Vendeu seu clã para que Quantys terminasse o meu Ele deveria ter te matado como prometido Agora vou terminar o serviço dele Fight Ah, deixa eu ver os outros combis aqui do Scorpion, só para não ficar repetindo a mesma coisa né Tá, caramba, pior que não Tem muita coisa não ai pessoal Tem esse Caramba Caramba Ah é que Caramba 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 Desculpa os combos básicos aí, tá pessoal? Por Harumi e Satoshi Consegui, vou reformar os motores do sistema e desativar todos Adeus, Kuai Liang Não é o fim Vou dar um jeito de te restaurar Tudo é possível Hanzo e eu somos prova disso Não me traga de volta na forma de máquina Não posso viver assim Máquina ou humano, você tem alma de guerreiro Enquanto eu for o grão-mestre, você é bem-vindo aos Lin Kuei Então até a próxima Caraca Ah, o sujão aí Escaparam Vamos persegui-los Primeiro vamos falar com o Raider Nossa querida Crônica terá tudo o que precisar Mas não posso dar um preço sem saber o trabalho Você vai ver Esse aerobrack é engraçado Ixi Pode consertá-lo A estrutura tem danos Os circuitos estão bons Mas parece que alguém limpou o software O conserto não vai sair barato Quando estiver consertado, seria possível replicá-lo? Centenas de vezes? Milhares? Não vai ser fácil Mas tudo é possível Com a ajuda certa Sirva a Crônica E ela te proverá Pode aceitar Confia em mim Ou em quem Mais você confiaria? Não estava de sacanagem Ela é um espelho Refletindo o passado Olha só pra isso Cinquentão e todo saradão Ainda falta falar sobre o pagamento A gente vai receber na Nova Era A Crônica vai garantir o Dragão Negro no topo Não só no Mercado Negro Em todos os mercados Muito bem Vamos aos negócios Caramba Conseguiu falar com o seu pai? A rede ainda está inativa Odeio estar tão longe Meu pai deve estar super preocupado Paciência Você vai conseguir Eu sei que meu pai ainda está vivo Mas É como ver um fantasma Entendo perfeitamente Mas não são fantasmas São reais Dá pra ficar mais bizarro Caramba 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 Que da hora Que isso Jax Coitado do celular Sempre leva culpa Sempre leva culpa Tá mal hein Caramba Caramba Opa Só podia ser Só podia ser Nós nos conhecemos Mas te conheço Quanta bravura Você mostrou Quantos horrores sofreu Não era esse o meu plano Para você Seu plano? Era pra ter se aposentado Com distinção Não humilhado E bem mais tarde General Jackson Briggs Acima de tudo Sua filha nunca serviria Nem teria de suportar As tragédias que você sofreu Sua casa Deveria estar repleta De crianças Ajude-me E ela estará É isso aí A gente vai ficando por aqui A gente continua na próxima parte Espero que vocês tenham gostado do vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Se você não for inscrito ainda Deixa o like Comenta o vídeo E compartilha Então até a próxima Tchau tchau Tchau